Ah, o Rocio! Esta praça movimentada, oficialmente conhecida como Praça Dom Pedro IV, é o coração vibrante de Lisboa. Situada no centro da cidade, é um ponto de encontro natural para todos que visitam ou vivem na capital portuguesa. É um local onde moradores e turistas se encontram, atraídos pela sua energia e beleza. Aqui, pode-se ver uma mistura fascinante de culturas e estilos de vida, todos convergindo em um só lugar. Imagine o barulho ritmado dos elétricos, o riso das crianças a perseguir pombas e o aroma de castanhas assadas a invadir o ar. Cada canto do Rocio tem uma história para contar, desde os vendedores ambulantes até os artistas de rua que enchem a praça de vida. Isto é o Rocio, um lugar onde a história sussurra de cada canto. As fachadas dos edifícios antigos contam histórias de tempos passados, enquanto os cafés e restaurantes modernos oferecem um vislumbre do presente. Durante séculos, o Rocio tem sido o palco de inúmeras histórias, desde os tempos medievais até os dias de hoje. Esta praça tem sido um testemunho silencioso das mudanças e evoluções de Lisboa. Testemunhou grandes celebrações e comícios políticos, momentos de alegria e tempos de agitação. Cada evento deixou sua marca, contribuindo para a rica tapeçaria de memórias que compõem o Rocio. A icônica calçada ondulada da praça, um símbolo da herança marítima de Portugal, foi pisada por reis e plebeus. Este pavimento, com seu design único, é uma obra de arte em si, refletindo a habilidade e a criatividade dos artesãos portugueses. O Rocio é mais do que uma simples praça, é um testemunho vivo da rica tapeçaria histórica e cultural de Lisboa. Cada edifício, cada pedra, cada detalhe arquitetônico conta uma parte da história da cidade. É um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam, criando uma atmosfera única e cativante. Aqui, a modernidade encontra a tradição, e juntos, eles criam um ambiente que é ao mesmo tempo nostálgico e vibrante. Agora, um novo capítulo se desenrola na história do Rocio, com a chegada de um gigante do retalho, mudando para sempre a paisagem desta praça tão amada. Esta nova adição, promete trazer ainda mais vida e dinamismo ao Rocio, enquanto respeita e preserva a rica herança que torna este lugar, tão especial. No coração de Lisboa, uma transformação está em andamento. A marca global de moda Zara escolheu o Rocio como o local da sua maior loja em todo o mundo. Esta não é apenas mais uma inauguração de loja, é uma declaração. Diz muito sobre a profunda ligação da Zara às suas raízes portuguesas e a sua visão para o futuro do comércio a retalho. A nova loja da Zara, não está simplesmente a ocupar um espaço, está a fazer uma declaração. O seu design elegante e moderno, contrasta com a arquitetura histórica que a rodeia. Esta justaposição de antigo e novo, é uma representação visual da própria Lisboa, uma cidade onde a tradição e a inovação coexistem. A chegada da loja despertou curiosidade e debate. Alguns acolhem o investimento e a vitalidade que traz, enquanto outros preocupam-se com o seu impacto no caráter tradicional da praça. Uma coisa é certa, a presença da Zara no Rocio, é um momento significativo na história em constante evolução desta praça. A história do Rocio é longa e colorida, remontando a séculos atrás. Na época medieval, era um mercado movimentado, um centro de comércio e vida social. Imagine comerciantes a apregoar as suas mercadorias, trovadores a entreter as multidões, e o ar impregnado do cheiro de especiarias e produtos frescos. Ao longo dos séculos, o Rocio testemunhou alguns dos momentos mais marcantes de Portugal. Foi aqui que o rei de João I foi aclamado rei, em 1385, marcando o início da dinastia de Avis. Séculos depois, a praça tornou-se um ponto focal do terramoto e tsunami de 1755. Um evento devastador que moldou a paisagem de Lisboa. Apesar de tudo, o Rocio resistiu, adaptando-se e evoluindo com os tempos. Tem servido como palco para comícios políticos, local de encontro para celebrações e fonte de inspiração para artistas e escritores. Esta rica história está entranhada no próprio tecido da praça, adicionando uma camada de profundidade e significado à sua vitalidade atual. Secção 4 – Uma paisagem em mudança A evolução do comércio no Rocio O Rocio sempre foi um local de comércio, um centro onde se trocam bens e serviços. Desde os tempos antigos, esta praça tem sido um ponto de encontro vital para comerciantes e compradores. Um lugar onde a vida econômica da cidade pulsa com vigor. Ao longo dos séculos, a face do comércio na praça transformou-se, refletindo mudanças econômicas e sociais mais amplas. Cada era trouxe consigo novas dinâmicas e desafios, moldando o Rocio de maneiras únicas e significativas. Desde o mercado movimentado da Idade Média, onde mercadores vendiam especiarias, tecidos e outros bens exóticos, aos elegantes cafés e lojas de departamentos do século XIX, que introduziram um novo nível de sofisticação e variedade ao comércio local. O Rocio adaptou-se continuamente aos tempos em mudança. A arquitetura da praça também evoluiu, com edifícios modernos, surgindo ao lado de estruturas históricas, criando um contraste fascinante entre o antigo e o novo. No final do século XX, a ascensão dos centros comerciais e do comércio eletrônico apresentou novos desafios para zonas comerciais tradicionais como o Rocio. As lojas físicas tiveram que se reinventar, para competir com a conveniência das compras online. No entanto, a praça perseverou, atraindo visitantes com a sua mistura única de história, cultura e comércio. Eventos culturais e marcos históricos continuam a ser grandes atrativos, mantendo o Rocio relevante e vibrante. A chegada da loja principal da Zara marca um novo capítulo nesta evolução. Esta inauguração não é apenas um evento comercial, mas um símbolo da capacidade do Rocio de se reinventar e permanecer um centro de atividade comercial. Reflete a tendência crescente do comércio experiencial, onde as marcas se esforçam por criar ambientes de compras imersivos e envolventes. As lojas não são mais apenas lugares para comprar produtos, mas espaços onde os consumidores podem viver experiências únicas. A pergunta permanece. Como é que este novo capítulo se irá desenrolar? E o que significa para o futuro do comércio no Rocio? Será que a praça conseguirá manter o seu charme histórico, enquanto abraça as inovações do comércio moderno? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. O Rocio continuará a ser um ponto central na vida comercial de Lisboa. Secção 5. Para lá da fachada. Um olhar no interior do design da Zara. Entrar na nova loja da Zara é como entrar num mundo diferente. A fachada pode parecer familiar, mas o interior revela uma história completamente nova e fascinante. O design de interiores é um estudo de contrastes, combinando na perfeição o minimalismo moderno, com toques subtis da herança arquitetônica portuguesa. Cada canto da loja foi pensado para proporcionar uma experiência visualmente agradável e funcional. A luz natural inunda o espaço, iluminando os expositores cuidadosamente organizados de roupa e acessórios. Esta iluminação não só realça a beleza dos produtos, mas também cria uma atmosfera acolhedora e convidativa para os clientes. Já lá, vão os layouts labirínticos das lojas de departamentos tradicionais. A Zara revolucionou o conceito de layout de loja, eliminando os corredores apertados e confusos. Em vez disso, a Zara opta por um design de plano aberto, criando uma sensação de amplitude e fluidez. Este layout permite uma navegação mais fácil e uma experiência de compra mais relaxante. A utilização de materiais naturais, como madeira e pedra, adiciona um toque de calor e sofisticação. Estes elementos naturais não só são esteticamente agradáveis, mas também eco-friendly, refletindo o compromisso da Zara com a sustentabilidade. Olhe atentamente e notará detalhes súbitos de design, que homenageiam a herança arquitetônica de Portugal. Estes detalhes são uma celebração da rica história e cultura do país, integrados de forma harmoniosa, no design moderno da loja. Os intrincados trabalhos em azulejo, que lembram os azulejos portugueses tradicionais, adicionam um toque de sabor local. Estes azulejos não são apenas decorativos, mas também funcionais, ajudando a criar uma identidade única para a loja. A utilização de arcos e tetos abobadados evoca a grandiosidade dos edifícios históricos de Lisboa. Estes elementos arquitetônicos não só são visualmente impressionantes, mas também criam uma sensação de espaço e grandeza. Esta mistura cuidada de elementos modernos e tradicionais, cria uma experiência de compra única e convidativa, que reflete o compromisso da Zara com a inovação e as suas raízes portuguesas. Cada visita à loja é uma viagem através do tempo e da cultura, proporcionando aos clientes não apenas produtos de moda, mas também uma experiência enriquecedora e memorável. Acesse o nosso site www.fema.org